Mano, é o seguinte, Vinicius Morin, Amorins, Moraes, é isso mesmo, me desafiou a pegar 5 estrelas e... Pera aí, duvido você pegar 5 estrelas sem morrer, aí você vai pegar um avião no aeroporto, é isso aí. Eu vou fazer esse desafio. E você também que quer que eu faça um desafio, deixa aí nos comentários que a gente pode ver o desafio show. Vai ser da hora. Então, bora aqui tentar fazer esse desafio do mano aqui e já já eu volto, calma aí. Mano, é o seguinte, já que é merda, já que é pra fazer merda, nada é melhor que quem, né? Trevão, tio, trevão, tamo aqui com o trevão. Vamos aqui, então agora chamar a atenção da polícia do jogo e tentar fazer esse desafio louco. Gente, o trevo, eita senhora, matei o pombinho ali, gente, coitado. Eu escolhi o trevo porque o trevo é o rei da desgraça, é o rei da desgraça entre astros, né, ele é doidão, eu gosto de gente doidão. E também eu tô aqui do outro lado do mapa e eu vou fazer o seguinte, o desafio vai ser complementado com uma coisa mais difícil. Eu vou tentar, eu vou andar daqui até aqui embaixo, cinco estrelas. Não se preocupe que eu acho que não vai sair tudo no vídeo, esse caminho todo que eu vou fazer aqui, mas a gente vai ver o que dá pra fazer. E se eu morrer, eu vou voltar de onde eu parar. De onde eu parar no GTA, no hospital que me colocarem, eu vou voltar de lá. Vambora lá, então, ó, rei da C4 na área, moleque, chupa que é de uva, cachorra, chupa que é de uva, lá, estourei tudo, estourei tudo. Vem, polícia, vem cá que você vai me dar três estrelas. Nossa, quase que eu explodo a polícia perto de mim. Quatro estrelas, quatro estrelas, gente. Bora lá, só mais uma, só mais uma. Essa polícia aqui que é chata. Não. Estourei ela, trouxa. Ah, moleque, bora continuar aqui. Essa polícia. Morri. Desgraça, morri. Que merda, hein? Caralho, acertei o piloto, maluco de minha tranquinha. Eu sou um bichão doido. Agora o bagulho ficou doido, agora o bagulho ficou doido porque eu estou com um carro normal e não tem pneu blindado. Então, se furar meu pneu, fudeu. Ai, caralho. Ah, essa polícia é chata. Meu Deus do céu, berga, hein? Olé. Bom, estamos com quatro estrelas. Falta uma, está difícil de pegar uma estrela. Está difícil, está horrível de pegar uma estrela. Espera aí. Polícia miserável. O que ela fez? Matei. Porra, matei na cara, moleque. Foi tido na cara, acerteiro. Morre na contramão, vida louca mesmo. Eita, furaram meu pneu, fudeu. Agora fudeu, mano. Agora fudeu. Deixa eu correr aqui pro mato aqui. Meu Deus. Ah, morri, caralho. Que inferno. Meu Deus. Bom, a gente nasceu aqui naquele hospital perto da casa do Trevo. Eu vou ali comprar munição e já volto. Pra ter mais balinha. Bom, munições carregadas. Agora é só achar um carro. Ah, meu carro aparece no mapa, está bem ali. Eu vou pegar meu carro. Aquele pneu blindado é mais fácil de fazer a bagulha. Vem, 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 vem pra cá. Vem, 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 vem atrás, vem. Tira as caras e pula. Bom, otário. Bora, foi o caminho do aeroporto. Mas não, se GTA aqui fosse igual GTA San, diz que você, se você pegar 5 estrelas, vem o tanque, essas porra atrás de você. Ó. Cadê aqueles carrinhos pretos chatos que vêm correndo atrás da gente aqui nesse jogo? Não sei. Tô explodindo em geral, gente. Tô explodindo. Falta uma estrelinha ali, eu não tô conseguindo pegar ela. Não sei por quê. Mas o maior desafio agora é pegar o avião. Que, né, chegamos aqui na cidade. Ai, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Ai, eu vou morrer. Ai, graças a Deus, explodiu. Parar de jogar mina, que mina é perigoso pra mim. Moral, cadê as 5 estrelas? O desafio não pode ser assim. Ah, eu me matei, cacete. Burrice. Tem algum código que faz pegar 5 estrelas? Eu não sei. Toma, mandioca. Ah, desgraça. Calma aí que eu vou ver se tem algum código de pegar a polícia aqui. Bom, tá meio difícil fazer esse negócio aqui. Calma aí que eu vou fazer o seguinte. Tem uma forma mais fácil de pegar 5 estrelas. Mas é... Eu não vou ativar nada, só 5 estrelas, beleza? Então, vambora fazer essa parada aqui. Fica bem mais fácil fazer o desafio show. Calma aí. Bom, galera. Tamo aqui no modo diretor agora. Que fica mais fácil pra eu fazer isso. Pra eu poder pegar 5 estrelas. Que é só eu ativar 5 estrelas. Então, ok. Qualquer hora do dia e tarde. Tá tudo aqui normal. O que tá ligado é áreas restritas aqui. Invencível eu não liguei. E eu liguei esse negócio aqui de balas explosivas. Que fica mais fácil pra eu poder chamar mais a atenção da polícia se tiver sumindo. Então, deixa eu aplicar esses negócios aqui. Pronto, apliquei. Vou deixar o nível de procurada alta aqui e daqui já começa a... E você tá pro aeroporto. Vambora lá. Oh, yeah. Agora sim, maluco. Agora o bagulho ficou louco. Ficou bem mais fácil fazer essa porra. Ai, ai. Não, 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 não. Vai me matar, vai me matar. Vai me matar. Morri. Me matou. Bosta. Mano aqui. Eita, furado meu pneu dianteiro, meu Deus. Caralho, tá foda. Deixa eu espanar um carro aqui rapidão. Garage. Sanchez de novo. Eu não acredito que a chance tá lá em cima, meu Deus. Ah, fodeu. Agora fodeu mesmo. Tô roubando? Tô. Tô sim. Mas é um jeito que eu tenho de ganhar essa bosta aqui. Olha ela aqui. Vambora agora. Direção ao aeroporto, show. Ai. Ah, morri. Olha o seguinte, então. Bota pra ativar esse negócio de munição explosiva, porque isso aqui tá facilitando demais. É, ué. Desligado. Aê, garota. Agora sim, de carro e sem munição explosiva, tá... Tá bem... Tá bem justo o bagulho. Ai. Pão. Vamos perto do aeroporto. Dá pra eu chegar lá e pegar um avião e meter o pé. Vambora ver se vai dar certo essa bosta. Será que tem avião no aeroporto, no modo diretor? Eu não sei. Ah, furar na bosta do pneu já. Aqui! Carro de polícia burro. Mano de otário. Mano de burro. Mano de trouxa. Esse negócio aqui empurra. Bora lá. Corre, corre, corre. Bora por aqui. Bora cortar um caminho. Porque quem já pega aquela rampa show ali e já vai embora lá pra dentro. Nossa. Olha o mapa quanto tá cheio de polícia nessa porra. Bora que avião pegar. Tem um avião lá decolar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um avião lá. É só pegar e decolar. É só pegar e ir embora. Esse avião ali que vai valer. Vai valer. Aí, otário. Eita, mandei o driftanzão aqui com bolado, moleque. Ai, fudeu a outra polícia ali. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai pro avião. Vai pro avião. Sai, piloto. Sai, piloto. Vai, piloto. Entrei. Entrei. Da ré. Da ré, miséria. Ai, se me der um tiro na cabeça, eu morro, velho. Vai, 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 vai. Da ré, da ré, da ré, cara. Ai, tem um monte de carro de polícia ali embaixo. Tá atrapalhando o carro subir o avião da ré. Ah, que bosta. Foda-se. Vambora aqui. Eita, bandi, fila da puta. Sai daí de baixo, caralho. Tá pegando fogo. Caralho, que bandi corno, cara. Quebrado o avião. Morri. Bosta. Fila da puta. Bom, chegamos aqui no aeroporto. Nossa senhora. Nossa, o bolo de polícia ali atrás. Corre, carinho. Qualquer coisa eu pego aquele aviãozinho ali. Vai valer também se eu pego aquele aviãozinho. Não é pegar o avião e ir embora? Então, vou pegar o avião e ir embora. Vem cá, miserável. Peguei, peguei, moleque. Dá um relógio antes que vem aquele monte de polícia e encaixa aqui atrás embaixo do avião. Vai, 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 vai. Vira, 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 cacete. Vira, cacete. Ai, meu Deus. Bateu. Só decolar, só decolar. Foda-se a pista, decola, miserável. Ah, desafio concluído. Mano, eu não sei. Consegui, consegui pegar o avião e ir embora. Pelo que eu entendi do desafio era isso. Ir no aeroporto, pegar o avião e ir embora. E despistar a polícia, né? Tô despistando a polícia nesse momento, tá piscando ali. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o desafio show. Se você quiser deixar um desafio aí nos comentários. Deixa aí que depois eu faço um vídeo fazendo o seu desafio, beleza? E outra também que eu queria falar. Eu não sei se valeu. O que vocês acham? Valeu o desafio assim, pelo modo diretor? Porque é mais fácil de pegar 5 estrelas. É mais fácil pegar 5 estrelas pelo modo diretor. Porque eu posso ativar 5 estrelas. Então eu fiz sem trapaça nenhuma. Foi justo. Ai, eu vim lá da casa do caralho primeiro. Depois eu vim agora do meio da cidade. E foi. A polícia vai sumir daqui a pouco. E não tá sumindo. Não sei por quê. Bom, eu tô voando diretor um tempinho. Eu não sei. Eu acho que o modo diretor, quando você ativa 5 estrelas, ela não some. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiu. Like favorito se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo. E também, não esquece de deixar seu desafio. E comentar também o que você achou desses vídeos de desafio. É maneiro? Vocês gostam? Se quiser, eu posso trazer mais vídeos assim. É só você deixar o desafio e apoiar com o like show, beleza? A série, né? Eu já tenho essa série já há um tempinho, mas o primeiro vídeo que eu fiz dela não foi legal. Olha que legal fazer o avião virar assim. Essa avião é pesada, hein? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vai bater a asa ali, ó. Não bateu não. Haha, morreu. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. E é nóis. Olha quantos minutinhos que eu fiquei gravando essa porra. Quer ver? Não foi muito não, mas foi 53 minutos gravando esse aqui. É nóis. Fui. E é nóis.